Maria era uma moça lá da roça Sua maior felicidade era fazer o tchá 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 Quando chegou arrumou o namorado O velhinho já cansado em matéria de nhanhá Todas as noites o velhinho se babava Quando Maria anunciava eu vou fazer o tchá 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 Maria tchá 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 Essa mulher é uma loucura Quando tem baile ela vende minissaia Bota tomara que caia, faz tudo pra agradar Rapaziada vem chegando e perguntando Se não viu aí dançando a Maria Tcha 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 Maria Tcha 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 Se não viu aí dançando a Maria Tcha 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 Se não viu aí dançando a Maria Tcha 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 Isso é mamelzinho e gatões do forró Eu vou mamar é nos peitos de uma gatinha, meu irmão Eu já mamei nos peitos de uma vaca Eu já mamei nos peitos da cabritinha Eu já mamei nos peitos de uma égua E tumei leite de uma cabra velhinha Ultimamente eu tô querendo mudar Quero saber quem pode me ajudar Sabe qual é agora a vontade minha Eu tô doido pra mamar nos peitos de uma gatinha Nos peitos de uma gatinha Nos peitos de uma gatinha Eu sei que a gata é um bicho diferente, mas de carinho e aconchego ela gosta E não indica que o leite dela não presta, quem não bebeu não pode dar a resposta É a mesma coisa de comer um caranguejo ou camarão que é bicho feio e tá molesta Se você nunca mamou numa gatinha, então não venha dizer que o leite dela não presta Nos peitos de uma gatinha, nos peitos de uma gatinha, eu tô doido pra mamar Nos peitos de uma gatinha, nos peitos de uma gatinha Eu tô doido pra mamar, nos peitos de uma gatinha Ô leite bom, é leite gatinha, meu irmão, dá uma sustança Eu já mamei nos peitos de uma vaca, eu já mamei nos peitos da cabritinha Eu já mamei nos peitos de uma égua e tomei leite de uma cabra velhinha Ultimamente eu tô querendo mudar, quero saber quem pode me ajudar Sabe qual é? Agora a vontade minha, eu tô doido pra mamar Nos peitos de uma gatinha Eu sou do tipo que não nega uma parada Não nega fogo na hora de disparar Eu só não tenho mais a força que eu tinha Por isso agora eu sou chamado de seu véi Me chame de seu véi, me chame de seu véi Me chame que eu hoje eu tô que tô Me chame de seu véi, me chame de seu véi Me chame de seu véi, me chame que eu hoje eu tô que tô Me chame de seu véi, me chame de seu véi Me chame de seu véi, me chame que eu hoje eu tô que tô Me chame de seu véi, me chame de seu véi Me chame pra gente fazer amor Me chame de seu véi, me chame de seu véi Me chame que eu hoje eu tô que tô Me chame de seu véi, me chame de seu véi Me chame pra gente fazer amor Me chame de seu véi, me chame de seu véi Me chame de seu véi, me chame que eu hoje eu tô que tô Me chame de seu véi, me chame de seu véi Me chame pra gente fazer amor Me chame de seu véi, me chame de seu véi Me chame que eu hoje eu tô que tô Me chame de seu véi, me chame de seu véi Me chame pra gente fazer amor Oh, coisa boa, é ser chamado de véi gostoso Isso é Manelzinho E Gatões do Forró O véi enxegou, o véi enxegou, o véi enxegou Quando ele chega, todo mundo se balança Todo mundo se sacode, quero ver saculejar Todo mundo tá dançando, todo mundo balançando Todo mundo peneirando, porque o Manelzinho chegou O véi enxegou, o véi enxegou 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 O véi enxegou Quando ele chega, todo mundo se balança Todo mundo se sacode, quero ver saculejar Todo mundo tá dançando, todo mundo balançando Todo mundo peneirando, porque o Manelzinho chegou O véi enxegou, o véi enxegou O véi enxergou, 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 o véi enxergou Ô véi, bom de forró, meu irmão Quando ele chega, todo mundo se balança, todo mundo se sacode E quero ver saculejar, todo mundo tá dançando, todo mundo balançando, todo mundo peneirando Quero ver você dançar O véi enxergou, 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 o véi enxergou O véi enxergou, o véi enxergou Puxa esse pole, seu mané E deixa o dia arraiar E semanelzinho E gatões do forró E silvestre e companhia Eu sou lá do Ceará, sou caboclo destemido, já bati no pé do vidro de cantor que faz voar Você não sabe cantar, você é um aprendiz, pobre desse infeliz Não chega nem a meus pés, é 13 com 12, é 11 com 10, é 9 com 8, é 7 com 6, é 5 com 4, mais um, mais dois e mais três Se não fizer o que eu faço, hoje eu quebro o espinhaço do cantador de vocês Pois eu sou do Piauí, respeito é bom e eu gosto, se você quiser eu mostro como se deve cantar Não venha aqui abusar, dizer que eu sou aprendiz, mesmo lhe a mão no nariz, que o sangue corre pros pés É 13 com 12, é 11 com 10, é 9 com 8, é 7 com 6, é 5 com 4, mais uma, dois e mais três Se pega com desaforo, hoje eu vou tirar o couro do cantador de vocês Não venha com ameaça, pensando que eu tenho medo Taculir os 5 dedos pra ver as pernas voar Não pense de me assombrar, seu cantador de boteco Se você botar boneco, lhe arranca a sola dos pés É 13 com 12, é 11 com 10, é 9 com 8, é 7 com 6, é 5 com 4, mais um, mais dois e mais três Se der um advalente, hoje eu vou quebrar os dentes do cantador de vocês Você é desafinado, você não canta direito Deixa a música com defeito, na hora que vai cantar Ninguém quer mais escutar, você não é cantador Presta pra ser gigolô, das portas dos cabareis É 13 com 12, é 11 com 10, é 9 com 8, é 7 com 6, é 5 com 4, mais uma, dois e mais três Não tem nem aprendizado, é muito, é desafinado o cantador de vocês Você não tem gabarito, a sua instrução é pouca Sua voz é muito rouca, parece um mangangá Só presta pra apanhar, aí tá todo se tremendo Cuidado que eu tenho veneno, de 40 cascavés É 13 com 12, é 11 com 10, é 9 com 8, é 7 com 6, é 5 com 4, mais uma, dois e mais três Já tô de braço doido, já tô de braço do cantador de vocês Essa sua valentia para mim não vale nada Comigo não tem parada que eu não possa resolver Boto você pra correr, tenho a força de sanção Já briguei com o lampião, enfrentei os coronéis É 13 com 12, é 11 com 10, é 9 com 8, é 7 com 6, é 5 com 4, mais uma, dois e mais três Agora vou terminar pra não morrer de apanhar o cantador de vocês Quando eu chego pra cantar por todos sou aplaudido Eu que sempre tenho sido um cantor bom de forró Gosto do forró, bodó, pra isso tem competência Sempre pra bater com violência, não saber dos menestréis É 13 com 12, é 11 com 10, é 9 com 8, é 7 com 6, é 5 com 4, mais uma, dois e mais três Tá na hora de parar, se não mato de açoitar o cantador de vocês Valeu! Ô meninos, vamos pro forró do Manelzinho? Eita forrózinho arrochado! Manelzinho puxa o fole, ai meu Deus que prazer Dança até quem é mole, vai até o sol nascer Na dança, na festa, no salão desce suor A sampona de Manelzinho quer dizer forró Manelzinho puxa o fole, ai meu Deus que prazer Dança até quem é mole, vai até o sol nascer Na dança, na festa, no salão desce suor A sampona de Manelzinho quer dizer forró Forró, 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 a sampona de Manelzinho quer dizer forró Forró, forró, a sampona de Manelzinho quer dizer forró Forró, 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 a sampona de Manelzinho quer dizer forró Forró, 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 a sampona de Manelzinho quer dizer forró Dança velho e criança Dança aço e dança azul Dança rico, bem nutrido Dança pobre que anda nu Um dança com o dedo na sorte E outro com o dedo no Forró, 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 a sampona de Manelzinho quer dizer forró Forró, 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 a sampona de Manelzinho quer dizer forró Forró, 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 a sanfona de Manelzinho quer dizer forró Forró, 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 a sanfona de Manelzinho quer dizer forró Isso é Manelzinho E Gatoz no forró Eita forrózão Manelzinho puxa o fôlei, ai meu Deus que prazer Dança até quem é mole, vai até o sol nascer Na dança, na festa, no salão desce o suor A sanfona de Manelzinho quer dizer forró Manelzinho puxa o fôlei, ai meu Deus que prazer Dança até quem é mole, vai até o sol nascer Na dança, na festa, no salão desce o suor A sanfona de Manelzinho quer dizer forró Forró, 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 a sanfona de Manelzinho quer dizer forró Isso é Manelzinho e gatões do forró O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada Não vou desistir, preciso seguir, em Cristo eu posso vencer Coração precisa de abrigo e de luz, que só no Senhor posso ver, eu posso ver O cheiro da flor, das coisas do amor, Ele quer nos ensinar Que a chave pra vida, nunca está perdida, responda que eu vou perguntar Eu vou perguntar, o que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada É isso aí meus irmãos, confie no Senhor, Ele é o nosso único caminho O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada Não vou desistir, preciso seguir Em Cristo eu posso vencer Coração precisa de abrigo e de luz Que só no Senhor posso ver Eu posso ver o cheiro da flor Nas coisas do amor Ele quer nos ensinar Que a chave pra vida nunca está perdida Responda que eu vou perguntar Eu vou perguntar O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada É isso aí meus irmãos, o Senhor é nosso Deus e nada vai nos faltar É cartões do forró, e mamelzinho do acordeão Melô nos cartões, 2015 Música Música Isso é mamelzinho, e cartões do forró Música 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 Regadores do forró, e mamelzinho do acordeão Música 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 Regadores do forró, e mamelzinho do acordeão Música Música Chega pra cá que é nesse shopping que eu vou Vamos dançar um mijador com mijador Chega pra cá que é nesse shopping que eu vou Vamos dançar um mijador com mijador Chega pra cá que é nesse shopping que eu vou Vamos dançar um mijador com mijador Chega pra cá que é nesse shopping que eu vou Vamos dançar um mijador com mijador Eu vou fungando no cangote da morena Ela dizendo meu benzinho eu quero mais Tá tão bonzinho, bem gostoso, apertadinho Vamos mostrar pro povo como é que faz Chega pra cá que é nesse shopping que eu vou Vamos dançar um mijador com mijador Chega pra cá que é nesse shopping que eu vou Vamos dançar um mijador com mijador Chega pra cá que é nesse choque que eu vou Vamos dançar um mijador com mijador Chega pra cá que é nesse choque que eu vou Vamos dançar um mijador com mijador Mulher bonita que nem melancia grande O cabra nunca consegue comer sozinho Cabra de sorte que em casa com mulher feia Não se preocupa nem sequer com o vizinho Chega pra cá que é nesse choque que eu vou Vamos dançar um mijador com mijador Chega pra cá que é nesse choque que eu vou Vamos dançar um mijador com mijador Chega pra cá que é nesse choque que eu vou Alô meu amigo da dó publicidade Segura o chote meu irmão Chega pra cá que é nesse choque que eu vou Vamos dançar um mijador com mijador Chega pra cá que é nesse choque que eu vou Vamos dançar um mijador com mijador Eu vou fungando no cangote da morena Ela dizendo meu vizinho eu quero é mais Tá tão bonzinho, bem gostoso, apertadinho Vamos mostrar pro povo como é que faz Chega pra cá que é nesse choque que eu vou Vamos dançar um mijador com mijador Chega pra cá que é nesse choque que eu vou Vamos dançar um mijador com mijador Mulher bonita que nem melancia grande O cabra nunca consegue comer sozinho Cabra de sorte que é em casa com mulher feia Não se preocupa nem sequer com o vizinho Chega pra cá que é nesse choque que eu vou Vamos dançar um mijador com mijador Chega pra cá que é nesse choque que eu vou Vamos dançar um mijador com mijador Oh Silvestre diz modelzinho Mulher pistanado rapaz A mulher quando tá traindo o caboclo velho Pra agradar ele pra ele não desconfiar Ela só chama ele de mozinho, nenê, bebê Mas no coração tá dizendo vai acredita bebê Bebê, nenê, mo, fofinho Se ela tá lhe chamando desse jeito meu amigo Desconfie um pouquinho Momô, moreco, bem é, vai sim Se ela tá lhe chamando desse jeito meu amigo Pode ter um chifrinho Essa falinha arrastada, esse jeitinho de tarada Pode ser pra enganar o homem Ela vem toda mimosa, bem safada, bem dengosa Bem bonita pelo telefone Quando ela tá zangada fala coisa indecente Para desmoralizar o homem Desconfie dessa rastada, esse fungada, esse miado Pode ser pra não trocar teu nome Desconfie dessa rastada, esse fungada, esse miado Pode ser pra não trocar teu nome Bebê, nenê, mo, fofinho Se ela tá lhe chamando desse jeito meu amigo Desconfie um pouquinho Amor, moreco, bem, vai sim Se ela tá lhe chamando desse jeito meu amigo Pode ser um chifrinho Pois é Silvestre Ela chama ele de bebê É porque não quer chamar de bebê Bebê, nenê, mo, fofinho Se ela tá lhe chamando desse jeito meu amigo Desconfie um pouquinho Mo, mo, moreco, bem, vai sim Se ela tá lhe chamando desse jeito meu amigo Pode ter um chifrinho Essa falinha arrastada, esse jeitinho de tarada Pode ser pra enganar o homem Ela vem toda mimosa, bem safada, bem dengosa Bem bonita pelo telefone Quando ela tá zangada, fala coisa indecente Para desmoralizar o homem Desconfie dessa rastada, esse fungada, esse miado Pode ser pra não trocar teu nome Desconfie dessa rastada, esse fungada, esse miado Pode ser pra não trocar teu nome Bebê, nenê, bem, fofinho Se ela tá lhe chamando desse jeito meu amigo Desconfie um pouquinho Mo, mo, moreco, bem, vai sim Se ela tá lhe chamando desse jeito meu amigo Pode ter um chifrinho E ainda tem umas que chama O fim E o coração tá dizendo Fim do aégua, vai-te embora daqui Não quero mais nem te ver Ha, 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 ha E o Simonelzinho E o Gatões do Forró E o Chote Bom Sou um homem ciumento Quer amar e ser amado Não existe neste mundo Um alguém mais apaixonado Toda noite estou aqui Venho ver a minha amada Por isso é que me chamo Garanhão Das madrugadas Eu sou teu homem Eu sou teu cacho Sou quem te ama Não me engane Eu sou teu macho Machucado de paixão E solidão Eu estou desconfiado Que existe outro alguém Mas um homem apaixonado Não divide o que tem Eu sou mesmo egoísta Eu sou mesmo egoísta E não te troco por nada Por isso é que me chamam Garanhão Das madrugadas Eu sou teu homem Eu sou teu cacho Sou quem te ama Não me engane Eu sou teu macho Machucado de paixão E solidão Isso é manelzinho Deus me livre se um dia Alguém tirá-la de mim Eu faço o mundo explodir Eu ponho fogo no estupim A verdade é que eu não posso É ficar sem namorada Não pode ficar sozinho Garanhão Das madrugadas Eu sou teu homem Eu sou teu cacho Sou quem te ama Não me engane Eu sou teu macho Machucado de paixão e solidão E sabanelzinho e gatoz no forró Gostosona sai na rua a sanha rapaziada Seu rebolado é igual uma cobra mal matada Ela usa saia curta, ela arrasa, ela detona E o povo grita em couro, ela é mesmo um tesouro A danada Gostosona Ela faz pobre bebê, faz rico deitar na lona O pobre do manelzinho rasga sua sanfona Homem sério de verdade, por ela se apaixona Também estou nesse jogo, eu já amarrei o fogo Por causa da Gostosona Mulherada lá do bairro morre de ciúmes dela Casadas estão unidas para dar um coro nela Eu que sou desimpedido, meu coração tá sem dona Eu quero subir no trono, tô doido pra ser o dono Do corpo da Gostosona Ela faz pobre bebê, faz rico deitar na lona O pobre do sanfoneiro rasga sua sanfona Homem sério de verdade, por ela se apaixona Também estou nesse jogo, eu já amarrei o fogo Por causa da Gostosona Eu que sou desimpedido, meu coração tá sem dona Eu cumpro industrial Você me falou Eu vi Eu quero ir